Olá pessoal, bom dia! Bom dia porque eu levantei agora, o sol tá maravilhoso, gente! Eu estou aqui na minha lavanderia, tô saindo ali pegar uma graviola que eu já prometi pra vocês um monte de vezes fazer um suco de graviola e mostrar pra vocês. Daí como eu tomei meu café agora, eu vou tomar um copo de suco de graviola e vou fazer junto com vocês. Eu vou até lá fora, vou pegar, aqui tá minha lavanderia, gente! Eu tenho umas plantinhas penduradas ali, ó! Ó, ó, umas plantinhas, eu tenho umas plantinhas aqui na minha lavanderia, né? Eu gosto de plantas, elas estão precisando dar uma cuidada nelas, né? Mas tá aqui minhas plantinhas, Eu gosto muito, meu passarinho de mentirinha tá ali, ó, que lindo! Ô, ô, ali ele, gente! Olha! Então tá aqui, aqui é minha lavanderia, parte da cozinha, né? Aonde eu vou agora, sair por aqui e pegar umas, e pegar umas graviolas. Vamos lá? Cheguei aqui, né? Gostoso, no ar livre, salzinho delicioso, dentro de casa tá frio, gente! Salzinho muito bom! Agora eu vou pegar, porque aquele dia tava verde, né? Tem outros... Ops, saí de foco! Eu... Tem outros pés, acho que tem aqui uns três ou quatro pés de graviola. Mas a graviola tá boa de pegar é esse, tá bom? Vou pegar com vocês! Vou passar por debaixo do pé. Agora... Ai, ai! Ai, socorro! Essa tá dura! Pronto, eu vou cortar... Vou tirar essa, pessoal. Olhei, olhei qual que era a melhor. Vou tirar essa daqui, certo? Está aqui na minha mão, a graviola. Acabei de tirar. Ficaram outras lindas em pé. Essa pequenininha. Várias, várias mais pequenininhas. Mais ali em cima. Lá no alto. No alto tem bastante. Então, tá bom. Cadê? Pronto, pessoal. Graviola cortada. Vamos lá pro nosso suco. Hei! Então, vamos preparar nosso suquinho. O suco... A graviola era muito grande, né? Vocês viram que ela era grande. Eu vou fazer um pouco. E tem pessoas que tiram toda a sementinha com a mão. Vai tirando, tirando. Olha, se alguém tem algum aparelhinho. Eu não. Eu tiro a polpa dela com a semente. Tudo vou tirando. E agora eu coloco... Ou, quase troca de galinha. Eu coloco toda a polpa aqui. E já vou com açúcar. E já vou com a água. Que daí eu vou coar e tirar a semente na peneira. Só que eu não vou bater muito. Águia filtrada. Geladinha. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu não bato muito, gente. Eu não bato muito pra não quebrar a semente. Pra não estragar o nosso suco, né? Olha pra você ver. Aquele pouquinho que eu coloquei... Ó, fica bem trouxo, ó. Aquele pouquinho que eu coloquei... Dá muito suco, gente. Ela rende. Imagina se eu colocasse aquela gaviola toda, né? Ó, a semente tá aqui dentro. Aqui a gente vai passando a peneirinha. Passando. Né? Tá quase só a polpa ainda, né? Que eu coloquei pouca água. Depois de coado, se quiser dar mais uma batida lá. Com uma ideia de prova de açúcar, né? E mais água, né? Daí a gente vê. Fica espremendo, ó. Vai caindo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso suco prontinho, ok? Pessoal, acabei de bater aqui. Eu fiz uma bagunça aqui, ó. Descubei água, tá vendo? Olha, aqui tá a semente, né? Aqui tá a semente e o que eu descartei dela, tá vendo? Dá até pra aproveitar mais o suco, tá vendo? Dá até pra aproveitar mais. Olha, tirei. E a semente estava aqui. Como eu bati pouco, né? Pra não quebrar a semente, tem um jeito mais prático, gente. Mais prático não é difícil. Que é tirar a semente por semente. Daí bater, você acaba rendendo mais o suco, né? Mas o que eu fiz? Eu bati com a semente e não pude bater demais. Porque se eu não quebrava a semente, tá? Então a semente tá aqui. Esse que eu vou descartar, né? Eu jogo fora, tá? A peneirinha tá aqui. O açúcar só foi essa canequinha mesmo, tá? Eu dei uma provada aqui. Então ela não precisa mais que isso de açúcar. E eu acrescentei mais uma garrafinha de água gelada. Coloquei duas garrafinhas. Nem preciso de fazer isso que eu vou fazer, mas eu gosto de fazer pra misturar, né? Pra dar mais uma batidinha, a jarra não precisa passar na água. Só mais uma. É a tré grossa ainda. Aqui se quiser colocar mais água, dá pra colocar, gente. Aqui é só mesmo pra dar aquela misturadinha. Como eu acrescentei mais água, né? O açúcar não acrescentei. Olha aí, deu uma jarra. Deu uma jarra. Parece que eu medi, né, gente? Olha, parece que eu medi, mas eu não medi. Não medi. Olha. Deixa eu tirar a estrela aqui. Então foram duas garrafinhas. Olha, foi... Dividi em três aquela... Eu podia ter feito com vocês, né, pessoal? Mas é, eu queria fazer o vídeo pra não ser vídeo longo. É, o que acontece? Foi dividido em três... Aquela jaca... Aquela... Aquela graviola. Eu dividi ela em três. Olha pra você ver. Olha a jarra que deu. Ela tá super cremosa ainda. Ela... Aqui se você colocar mais água, tranquilo. Eu vou tomar ela forte assim, porque eu tenho bastante graviola. Graças a Deus. Então lá vamos nós. Antes de eu fazer um tintinho com vocês. Gente, continuem prestigiando. Tô adorando vocês. Amo vocês de coração. Vocês estão lá dando joinha, elogiando. Ai, gente, obrigado pelos elogios, pelos comentários, tá? Pelos coraçõezinhos, tá bom? E continue lá vendo o meu canal, tá bom? Beijinho pra todo mundo. Regina Bueno. Tchau, gente. Vamos tomar primeiro. Vamos lá. Gente, isso é muito saudável, gente. E é gostoso demais isso. Gente, é muito gostoso. Eu vou tomar mais, mas eu não vou ficar aqui dentro desse suco com vocês. Mais uma vez. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.